O tempo O tempo O tempo Já saí no dia Maranhão O negro que lute Pra poder Sonhar e mudar Isso aqui O poder Tem vindo as mãos E só sabe Mentir Quanto mais se diz E mais o povo Quer razão E esperava ver A terra Estremecer com a paz E só Sobendo Cabe-se Eu Mejo De Fala Com todo mundo Meu amor Tantos Assuntos Estranho E eu A te Adorar Assuntos Seria Não pensar Que é Normal Se armar Todo dia Para Combater O mal E E Eu Amarei A Serra A Mané O Litoral E Eu Sabe Eu Sou E Doce Com Vos Que Caí Pra ele não resistirão Já tem gente de mais querer mudar O povo quer poder ser engalhar a vida Pra ele não resistirão Já tem gente de mais querer mudar O povo quer poder ser engalhar a vida Música Já sabei o que, Maranhão, o negro que lute Pra poder sonhar e mudar isso aqui O poder tem tantas mãos E só sabe mentir, quanto mais se diz E mais um pouco é tensão Ninguém espera pra ver A ideia é que se descer com a paz A intenção, o seu momento se tem mais Com o tempo, os escutados não, esses não Já tem gente demais a querer andar Com o tempo, os escutados não, esses não Já tem gente demais a querer andar Com o tempo, os escutados não, esses não O poder tem O poder tem E aí E aí Obrigado.